Isso aqui fica em frente ao materno infantil, em frente onde estávamos falando sobre a criancinha que foi encontrada lá no Jardim Serrado 1. Então, assim, é uma área muito complicada porque tem enfermeira saindo, tem criança chegando e em frente tem, né, esse espaço que já foi, né, SELG, já foi Secretaria de Educação e agora tá abandonado. Aqui também ao lado já teve um banco, né, um banco privado e hoje virou, então, um lugar para moradores de rua. Não só moradores de rua, mas também usuários de drogas e aqui a gente encontra essas pessoas, a gente já fez até amizade com alguma dessas pessoas, que a gente faz questão de conversar, de tentar entender a história de cada um e muitos querem casa pra morar, muitos não aceitam os abrigos porque vão ter que separar de amigos, de namorados, outros tem animais e não podem levar pra lá, então, assim, continuam morando na rua. Só que a vizinhança aqui tem medo do que pode acontecer. Ao nosso lado tá o Lúcio Márcio, que é um empresário, tem uma loja aqui do ramo automobilístico e ele disse o seguinte, nos últimos anos ele foi assaltado 15 vezes, disse que agora até que deu uma trégua, mas ele tem medo de passar até aqui. Você acha que pode até atrapalhar a sua clientela? E realmente é um Mocó, não tô falando que todos fazem coisas erradas, mas infelizmente entre eles tem alguns que fazem. Ali na porta a gente vê um fogão improvisado com uma panela, ou seja, eles vivem aqui, né, seu Lúcio? Isso, eles vivem aqui já há algum tempo, desde que eu me lembre que já tem uns 3 a 4 anos que eles vivem por aqui. Nós entramos em contato com a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, e a informação que a gente teve é que não pertence ao Estado, esse local pertence a uma construtora, é um local particular e a gente também fica aí, né, fazendo o apelo pra essa empresa, pra que essa empresa cuide desse local, porque é um local muito centralizado, né, seu Lúcio? Isso, muito centralizado, aqui fica ao lado zoológico, setor nobre, setor aeroporto, setor oeste e o setor Coimbra, então são 3 setores nobres de Goiânia. Infelizmente tá aqui abandonado e esquecido pela justiça, né, infelizmente é assim.